Oi meninas, eu sou Catarina Bittencourt e hoje eu vou ensinar vocês a fazerem essa maquiagem maravilhosa que eu estou usando agora. Com apenas produtinhos que eu trouxe lá de Nova York, que toda menina provavelmente deve ter. Se não tem, providencie, por favor. Então, no olho eu usei um trio de sombras da Maybelline. No caso dessas maquiagens eu comprei em Nova York. Então aqui o trio de sombras da Maybelline em New York. É bem metalizado, então vocês não podem usar no dia a dia. Só a noite. Mas o principal aqui é a pele. Então eu vou mostrar o que eu usei pra fazer a pele. O meu brilho você quer, meu perfume você quer. Mas você não leva jeito. Pra ter sucesso, amor, tem que fazer direito. Eu já falei que eu sou top e eu sou poderosa. Veja o que eu vou te falar. Eu sou a diva que você quer copiar. Se der mole, te limpo todinho. Tudo bem, demorou, não faz mal. Passo rodo e dou uma esfregada. O meu brilho é natural. Abre o olho, senão eu te pego. Se for uma escovada. Toma vergonha na cara, sai pra lá falsificada. O meu brilho você quer. O meu perfume você quer. Mas você não leva jeito. Pra ter sucesso, amor, tem que fazer direito. Eu já falei que eu sou top e eu sou poderosa. Veja o que eu vou te falar. Eu sou a diva que você quer copiar. O meu brilho você quer. O meu brilho você quer. O meu perfume você quer. Mas você não leva jeito. Pra ter sucesso, amor, tem que fazer direito. Eu já falei que eu sou top e eu sou poderosa. Veja o que eu vou te falar. Eu sou a diva que você quer copiar. Se der mole, te limpo todinho. Tudo bem, demorou, não faz mal. Passo rodo e dou uma esfregada. O meu brilho é natural. Abre o olho, senão eu te pego. E te dou uma escovada. Toma vergonha na cara, sai pra lá falsificada. O meu brilho você quer. O meu perfume você quer. Mas você não leva jeito. Pra ter sucesso, amor. Eu já falei que eu sou top. E eu sou poderosa. Veja o que eu vou te falar. Eu sou a diva que você quer copiar. Eu sou a diva que você quer copiar. Eu sou a diva que você quer ver. Leia que você quer. Eu sou a diva que você quer. E eu sou o que você quer. Eu sou a diva que você quer. Tchau, tchau.